Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Que demais! Bom, tropa, prometi pra vocês que ia trazer vídeo respondendo perguntas, né? Então esse é o vídeo de hoje, galera, vou fazer o vídeo aí respondendo a pergunta dos fãs, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Alpha, por que você não monta um squad com os inscritos? Bom, galera, eu não tenho uma resposta certa pra essa pergunta, tá bom? Porque todos os jogos, galera, eu sempre gostei de jogar solo, tropa. No caso do Free Fire, que é squad, eu sempre gostei de jogar solo versus squad. E no caso do Leste, que é 10 pessoas em clã, eu sempre gostei de jogar solo versus clã, galera. Eu não sei o porquê, mas eu sempre gostei de jogar solo em qualquer tipo de clã, galera. Em qualquer tipo de jogo, né, no caso. Eu também já tinha até montado um clã, galera, uma vez, do canal, tá bom? O clã Alpha, só que eu acabei saindo, galera, porque eu tenho um tipo de toque, galera. Porque eu odeio, por exemplo, colocar machado de pedra dentro do baú, galera. A maioria das pessoas fazem isso e eu tenho um toque. Galera, isso me irrita muito, tá bom? Resumindo, galera, o toque que eu tenho é de ver as coisas organizadas, tá bom? Então qualquer coisa que estiver fora do lugar me irrita muito, tropa, beleza? Então vamos lá para a nossa próxima pergunta. Vamos jogar para eu ganhar umas medalhas. Bom, galera, para jogar com o Alpha é muito fácil, bem? É só você estiver jogando no seu servidor e chamar o Alpha. Alpha, entra aqui no meu servidor. E aí você fala ao seu servidor que eu entro lá e jogo com você um ou dois dias, tá bom, galera? Como eu falei para vocês, eu não posso ficar muito tempo com uma pessoa só jogando, tá, galera? Como eu falei para vocês, eu ia jogar em clã com os inscritos e aí quando acabasse o servidor ia jogar com outro. Porém, isso demora muito, tá, tropa? Então, para ficar mais fácil para o Alpha conseguir jogar com todo mundo, você inicia o seu servidor e aí o Alpha entra lá, tá bom? E joga com você um ou dois dias para te ajudar em alguma coisa, beleza? Fazendo isso, eu consigo jogar com todo mundo, galera, beleza? Então é isso. Vamos lá, então, para a nossa próxima pergunta. Por que os seus vídeos acabam do nada? Essa é uma pergunta bem interessante. Eu tenho certeza que muita gente deve ter se perguntado já por que os vídeos do Alpha acabam do nada, né, bem? Bom, galera, como você sabe ou muitas pessoas não sabem ainda, o Alpha narra os vídeos por cima, tá bom, galera? Assim como eu estou narrando esse vídeo nesse momento, tá bom? Mas acontece o seguinte, galera. Eu estou narrando o vídeo, mas eu esqueço de olhar se o vídeo está acabando ou não, tá bom? E aí, de repente, o vídeo acaba e o Alpha ainda continua falando, bem? É isso que acontece, tá, galera? Eu espero que tenha tirado a dúvida de vocês aí, beleza? E a nossa próxima pergunta, então, manda o link do WhatsApp. Bom, galera, eu criei um grupo no WhatsApp do canal e também um Discord do canal, tá, galera? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Platina, o que fazer para o Leste não sair do jogo? Ajuda nós! Bom, Tropa, infelizmente, esse é um problema que você não pode resolver, tá bom? Porém, você pode amenizar o problema, tá, galera? Você pode fazer o seguinte, Tropa, exclui o jogo do seu celular. Aí você baixa de novo. E depois disso, galera, você não baixa nenhum tipo de skin, tá bom? Não, literalmente, nenhum tipo de skin. Pode ter certeza que o seu jogo vai rodar mais leve, tá bom? E vai parar de sair um pouco. O Leste me baneu por 7 dias e eu nem sei a porra do motivo. Eu fechei o jogo, fui dormir, quando acordei, fui abrir o jogo e tava banido. Bom, Tropa, infelizmente, o Leste é o único jogo que te bane por causa de bug, né, galera? É o único jogo que te bane sem qualquer tipo de motivo. Galera, como eu já falei pra vocês, Tropa, se alguém não gostar de você lá no jogo, alguém pode ficar te reportando, reportando que o jogo vai te banir simplesmente porque alguém te reportou, tá bom? Sem qualquer tipo de prova. Você não precisa usar bug, você não precisa usar hack. O jogo vai te banir simplesmente por alguém não gostar de você e ficar te reportando, tá bom? Bom, e é por isso, galera, que eu falo pra vocês, né? Eu não apoio, tá, quem usa hack no Leste. Porém, eu não sou contra quem usa hack no Leste. Porque o Leste, galera, ele vai te banir de qualquer forma, tá bom? Então, você usando hack ou não, você usando bug ou não, beleza? E bom, galera, quanto mais pessoas estiverem sendo banidas em qualquer possível nesse jogo, mais hack vai ter, né? E vai continuar assim até o jogo tomar vergonha na cara, né, Tropa? Que horas começam os servidores? Bom, galera, os servidores, eles começam todos os dias às 2 horas da manhã, tá bom? Semana que vem eu vou comprar o serve e vou fazer solo do, se quiser me chamar, configuramos junto. Tamo junto. Bom, pode ter certeza que isso vai ser um prazer, tá bom? Ó, vou deixar meu link do Instagram também aqui na descrição do vídeo, tá? Se quiser me mandar mensagem pro Alpha, é só você ir lá e seguir o Alpha no Instagram. E pode mandar mensagem, que o Alpha vai ter o maior prazer de responder vocês, beleza? Alpha, qual aparelho você usa para rodar Leste? Bom, galera, eu uso atualmente dois tipos de celulares, tá bom? Bom, eu uso nessa conta aqui, galera, que é a conta principal com o nome russo, eu uso um iPhone 8, beleza? E na outra conta, que é o nome Alpha, eu uso um Poco X3 Pro, tá bom? Da Xiaomi. E aí, Play, de boas, meu mano, queria te mandar um salve e falar que tu é foda demais, abraço. Eu que agradeço, mano, tamo junto aí. Galera, eu quero agradecer a todos vocês, tá, galera? Tamo aí já com a marca de 36K, beleza? Então eu quero agradecer muito a vocês, galera, por todo o carinho que vocês têm pelo Alpha aí, tá bom? Então é isso, tropa, vamos lá, rumo aos 50K, né, bem? Então se você não for inscrito, já sabe, né? Se inscreve, deixa o seu like, tamo junto a nós, valeu! Mano, qual o seu iPhone e o que você fez para poder jogar sem descarregar, sem que descarregue rápido? Bom, galera, quando eu tô jogando nessa conta aqui, tá, a conta principal, no caso, jogando no iPhone, tropa, ele não descarrega hora nenhuma. Por quê? Porque eu fico 24 horas, galera, com ele no carregador, tá bom? E eu não tiro. Por exemplo, galera, agora mesmo aí tá tão quente que eu estou aqui com uma luva segurando o celular, galera. Se eu colocar ali perto uma bomba, pode ter certeza que vai explodir bem. Splatinho! Alpha, como você consegue pegar tanta peça? Porque eu sempre morro porque tem gente na rua. Bom, infelizmente isso aí depende muito da sua sorte, tá, galera? O Alpha, por exemplo, tem muita sorte, galera, de não morrer no início do servidor quando tá farmando peça, tá? Mas, galera, uma dica que eu dou pra vocês. Quando você estiver farmando peça, você conseguir 200 peças, corre pra sua base. Faz um Jarvan ou vai direto pra sua base e guarda as peças. Porque passou de 200 peças, pode ter certeza que sempre aparece alguém, galera. Eu não sei o porquê, mas sempre quando você junta 200 peças, beleza. Se você juntar 201, já começa a aparecer gente na rua e acaba te matando, galera. Então eu não sei porquê. Pode ser o número da sorte, enfim. É o que acontece sempre comigo, galera. Junto 200, passou de 200 peças, pode ter certeza que eu sempre morro, sempre aparece alguém. E aí eu acabo perdendo todas as peças. Então eu sempre junto 200 peças, faço um Jarvanzinho ali, upo pra pedra, ou então eu já levo direto pra base, tá bom? E pra você conseguir muita peça, você tem que triturar tudo que você acha no início do servidor, tá? Por exemplo, chapa, mola, cano, essas coisas. Tritura tudo que você achar, troca, beleza? Eu me lembro quando eu ficava todo cagado, cheio de loot, sem arma, sem porra nenhuma. Quando eu vi alguém, eu me cagava mesmo. Bom, tropa, isso aí acontece com o Alpha frequentemente, né, Ben? Como vocês sabem, galera, eu sou o primeiro do servidor a sempre começar a raidar, né? Olha, uma basezinha de ferro aqui já no início do servidor. Bom, galera, então, como vocês sabem, o Alpha sempre vai raidar aí no início do servidor, sempre o primeiro a estar raidando, tropa. Então sempre acontece isso direto comigo, galera. Por exemplo, eu vou raidar uma base, galera, eu deixo uma cama ali, eu fico dando liberação no mapa, achei uma base pra mim raidar, eu procuro o pano ali, eu ortiga, coloco uma cama e aí depois eu dou liberação voltando pra mesma cama, fabricando as bombas, né, galera? E aí começo a raidar. Enfim, resumindo o assunto, eu sempre raido sem arma nenhuma no início do servidor, tá, tropa? E com isso, galera, sempre acontece esses medos, né, galera, que dá aquele aperto no coração. Então, por exemplo, galera, aconteceu comigo esse dia, no caso, ontem, tropa, aconteceu comigo mesmo, eu tava raidando uma base, tava full loot, galera, chegando perto da minha base, um daqueles boot, né, os farmadores que ficam no... Os boot mesmo que fazem parte do jogo, começou a dar aquele tiro de doze, galera do céu, eu dei um pulo, joguei o celular pra cima, e o celular, por pouco, que não quebra a tela, bem. E eu tô aqui até agora xingando, né, tropa, por causa daquele boot desgraçado que fez muito medo no Alpha, bem, e acabei perdendo tudo, né, galera, e simplesmente o jogo ainda acabou fechando, né, galera, pra poder... pra poder me deixar aí com mais medo ainda, né, bem. Mas, enfim, vamos lá pra nossa próxima pergunta. Alpha era você num fúrio que matou quatro caras numa base e depois quitou por causa do hack? Bom, galera, eu não sei em qual servidor for, mas com certeza foi eu sim, tá? Bom, galera, pra quem não sabe, tá, tropa, a minha conta do Alpha lá, que eu tinha... Mudar pra nome chinês, era o nome Alpha, depois eu mudei pro nome chinês, e agora eu voltei novamente pro nome chinês, é, pro nome Alpha, tá, galera? Agora, tá o nome Alpha novamente do jeito que era antes, tá, o nomezinho chinês, aí Alpha, e depois outra letrazinha chinesa, beleza? Alpha porque quando eu explodo uma parede de um cara, fica vermelho e o seu não. Bom, Platino, é porque as paredes que eu tô jogando, o servidor que eu tô jogando é servidor padrão, tá? Ele não fica parede vermelha. Você, com certeza, deve estar jogando aí o servidor modo captura, beleza? Então, as paredes ficam vermelhas, tá? E se você raidar o gabinete também, vai aparecer lá que a base tá em proteção e você não consegue mais quebrar nada, tá? Vai aparecer que a bomba não vai tá dando, é, dando dano, tá? E sem falar também que esse servidor tem, é, horário de raid, tá? Não é a qualquer momento que você pode raidar, beleza? Se você colocar a bomba fora de horário de raid, a bomba não vai dar dano. Mas, é, pra te ajudar mais ainda, tem um grupo de WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Entra aí, o Alpha vai ter o maior prazer de tirar todas as suas dúvidas. À espera de novidades do 7Day. Bom, troca, pra quem não sabe, 7Day é um novo jogo que tá pra lançar aí, parecido com o Lash, tá, galera? É o único jogo que tem de raid mobile que tá pra lançar, tá, né? Muita gente, galera, eu principalmente, tô ansioso demais por esse jogo. E, também, galera, aparentemente, parece que daqui a um ou dois meses vai ser lançado para os youtubers aí, é, o demo pra poder jogar, beleza? No caso, o pré-Alpha, tá, tropa? A Alpha faz um vídeo de como pegar o 5K de Steel na ilha do norte da base militar. Tentei várias vezes, não tem como naquela base boot. Bom, tropa, tem muita gente falando sobre essa base boot aí, tá? Eu ainda não vi ela, galera, mas eu vou fazer um vídeo, tá? Eu vou ir lá nessa ilhazinha. Pra quem não sabe, é uma ilhazinha que tem ao norte da ilha da base militar, tá? Mas eu não fui lá ainda, galera, eu não faço nem ideia de que base boot que é essa, tá? Mas eu vou fazer um vídeo, eu vou ir lá e vou fazer esse vídeo pra vocês, beleza? Alpha, após a partida calorosa entre Inter e Flamengo, beijei meu primo São Paulino pra comemorar. Tudo normal? Tudo normal, Platina. Na verdade, eu não sei nem qual que é o mais engraçado aqui, né, tropa? Se é a pergunta dele ou se é o nome, né? Picolé de carne, bem, Platina, respeito ao Alpha, bem. Mano, e essa quantidade de pedra e madeira na sua mochila, 9999, como você faz isso? Bom, provavelmente é porque eu tô fazendo algum vídeo de base, né, tropa? E eu tô em servidor mod, tá? Então é por isso que fica assim, 999, beleza? Eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês como funcionam os servidores mod. E o picolé de carne ataca novamente, né, bem? Alpha, após a vitória de São Paulo, eu e meu primo os beijamos pra comemorar. Tudo mesmo? Aí, Marcos, tu é piloto de avião mesmo? Me leva pro céu na sua cama, então, meu amigo, Platina. Bom, tropa, tem muita gente que pergunta isso porque eu falo em alguns vídeos, tá, galera? E sim, tá? A resposta é sim, tá, galera? Eu realmente sou piloto de avião, tá? Me formei já há algum tempo, tá, galera? Eu trabalho como piloto comercial, carregando pessoas e também como piloto agrícola, tá, galera? Carregando aí, passando veneno nas lavouras, beleza? Então é isso, tropa, o vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, é nóis, valeu e tchau, obrigado, fui! Se você gostou do vídeo, bem, comenta aí no comentário do vídeo. Deixa o seu like, tamo junto.